Uma das conquistas que a gente teve foi a PLR social, no caso da Caixa principalmente, uma PLR maior, a questão da inclusão na Caixa também, no saldo de Caixa principalmente, de inclusão de dependentes, de pessoas, de parceiros do mesmo sexo, que foi o primeiro banco a fazer isso, foi a Caixa Econômica Federal. E também a política que a atual sindicata tem lutando todos esses anos, que é a política de aumento real. Isso é uma coisa que tem repouso principalmente às perdas que houve nos bancos públicos na década de 90. Porque isso foi uma conquista, no caso da luta do sindicato também, que é a inclusão da Caixa na mesa única na banda Caixa do Banco do Brasil, que até então eles não faziam parte. Que bancário de banco público na década de 80? Na década de 80 nem eram bancários, a Caixa era economia. Foi uma outra luta também que teve dos empregados junto com as entidades representativas, que foi incluir a Caixa na categoria bancária. O que está pegando especificamente em cada banco? Bom, a preocupação dos bancários da Caixa é um conjunto, porque o papel social da Caixa está sendo reduzido neste momento. Porque há uma preocupação grande com a reestruturação que está acontecendo na empresa, o que vai acontecer com os empregados das áreas que estão sendo reestruturadas. E as áreas que estão sofrendo essa reestruturação são justamente as que afetam o trabalho social da Caixa, e a própria missão dela, que é promover habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e os programas sociais. E são essas áreas que estão sendo reestruturadas, estão sendo reduzidas e diminuindo, no caso, o papel social da Caixa. Então, existe uma preocupação, é um conjunto de preocupações, na verdade. São várias coisas que estão vindo de lados diferentes. É um ataque, né? É um ataque, sim. Institucional que a Caixa está sofrendo. Exato. Além da questão da reestruturação, nós temos a preocupação de uma possível permissão de demissão de concursados, que pode vir ou não por aí. Isso é uma coisa que o pessoal tem acompanhado também e tem preocupado, os empregados, juntamente com a terceirização, porque se você pode demitir, também pode terceirizar e colocar a terceirizada no lugar. Com certeza. Então, isso acaba reduzindo o número de funcionários, enfim, já está um número bem reduzido do que já era. Obrigado.